E olha, o fim de semana de sol atraiu os banhistas para as praias do litoral norte. Com a permanência na faixa de areia liberada, a fiscalização da polícia se concentrou nas festas clandestinas e no combate à criminalidade. A repórter Grace Cezemel acompanhou a movimentação do final de semana e vai mostrar tudo pra gente agora. Teve quem aproveitou para dar aquela caminhadinha, quem resolveu praticar esportes na areia e teve também quem simplesmente ficou ali, tomando um sol. Mesmo com as praias liberadas, as aglomerações nesses locais não estão permitidas. Em Balneário Camboriú, a maioria das pessoas que frequentou a praia respeitou o decreto. Eliana e a filha, moradoras da cidade vizinha Camboriú, aproveitaram o fim de tarde de domingo. Claro, seguindo todos os protocolos de segurança, máscara, o álcool, segue, né? Distanciamento social muito importante, mas com certeza está bem mais tranquilo. Uma qualidade de vida melhor também, né? Revendo esse episódio que a gente vem vivendo. Já esse grupo de amigos veio do Paraná na sexta-feira para curtir o fim de semana na cidade. Eles escolheram vir para cá agora justamente por acreditar que a cidade estaria menos movimentada que em outros períodos do ano. Por causa da pandemia, né? Tem vários lugares vazios, né? É mais gostoso para aproveitar, para andar, para conhecer, né? Porque a gente sempre vinha final do ano e final do ano é bastante movimentado, né? E aí para conhecer as outras praias, os outros restaurantes, essas coisas, a gente decidiu vir agora nessa época do ano que é mais tranquilo, né? A chance ainda é alta, né? Porque todo lugar, na verdade, a chance é alta, mas a gente achou que ia ser menos perigoso, né? Nas ruas, aquela movimentação que já é tradicional na cidade, principalmente quando chega o fim de semana. Algumas pessoas estavam sem máscara, outras fazendo a sua parte. Durante a noite, as fiscalizações foram intensificadas, tanto em Balneário Camboriú como em Itajaí. A Operação Se Cuida BC encerrou três festas, duas delas no estaleiro e a outra no estaleirinho. Também foram interditadas pela Vigilância Sanitária, por um período de sete dias, dois estabelecimentos que estavam funcionando após o horário permitido. Além das fiscalizações sanitárias relacionadas à pandemia, uma outra importante operação da Polícia Militar acontece durante esse fim de semana aqui em Balneário Camboriú, a Operação Onipresença. O objetivo é a prevenção de crimes. Diversas barreiras policiais foram montadas nos pontos mais críticos da cidade. A operação, que começou na quinta-feira e se encerrou na noite de domingo, resultou na prisão em flagrante de dois homens que estavam com um pacote contendo 500 comprimidos de êxtase. Outros dois homens também foram presos por tráfico de drogas no bairro Nações. Mais de mil veículos foram abordados durante a operação. A operação envolveu o emprego de dezenas de policiais militares e contou com o apoio de uma aeronave e de uma embarcação. Essa operação faz parte de um conjunto de operações, já vem sendo realizadas desde o ano passado e tem como principal objetivo garantir que as pessoas que frequentam o município a título de lazer ou turismo, inclusive aquelas que moram aqui, residem aqui na região, possam usufruir de tudo aquilo que os municípios têm para oferecer de maneira tranquila e segura. Está aí a fiscalização no fim de semana na região de Itajaí, aqui também na Grande Florianópolis, né, Fernando? Teve fiscalização não só nas praias, como também em bares, academias, restaurantes também, fiscalização intensificada. É, só na região da Grande Florianópolis, do feriado para agora, mais de 280 fiscalizações, 4, 5 irregulares novamente. Mas depois de tudo isso que a gente acompanhou aqui, os números da pandemia, o novo decreto editado, a gente pode afirmar, a situação está melhorando. É hora de afrouxar? Claro que não. É hora de manter tudo aquilo que a gente está fazendo, porque vem dando resultado. É o que a gente acabou de acompanhar aqui no relatório que a Cybele preparou da gente da pandemia. Então vamos lá, vamos seguir firme aí, que os números estão melhorando, é hora da gente continuar.